local de entrada do produto no tanque subterrâneo, fazendo com que seja registrada a saída do combustível sem nenhuma venda efetuada. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu hoje manter o bicheiro Carlinhos Cachoeira em liberdade. O relator do processo, o desembargador federal Torinho Neto, alegou que Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, ficou mais tempo que o necessário na prisão e votou pela liberdade do bicheiro. Torinho Neto foi acompanhado pelo desembargador Cândido Ribeiro. A discordância veio da magistrada Mônica Cifuentes, que votou pela prisão de Cachoeira. O bicheiro é investigado no esquema de corrupção e exploração ilegal de jogos na região centro-oeste. Cachoeira deixou o presídio da Papuda aqui em Brasília no último dia 20, depois de passar nove meses na cadeia. O relator do processo alega que houve demora em se cumprir as diligências exigidas pela defesa, que pede acesso a todas as ligações telefônicas interceptadas pela Polícia Federal durante as investigações. Segundo os desembargadores que votaram a favor de Cachoeira, não há razões para a prisão. O tribunal hoje decidiu que efetivamente eliminar do desembargador Torinho havia de ser mantida, porque a demora à vida na tramitação do feito não se deveu à defesa, mas ao próprio juízo, que retardou o cumprimento de diligências determinadas pelo tribunal. Carlinhos Cachoeira também responde o processo em outra investigação, em que é acusado de comandar o grupo que fraudava licitações de bilhetagem eletrônica no sistema de transporte de Brasília. Ele agora vai responder aos dois processos em liberdade. E veja no...